Salve galera, Walter aqui na área, seja muito bem-vindo a esse canal se você tá chegando agora E tamo lá na casa do Rodrigo, tamo aí no foco, minha meta diária é de tomar 4 litros de água Então eu tô sempre com a minha garrafinha aqui do lado Eu vou ter que comprar cabeamento lá pra academia que acabou estourando E eu tô sem nada lá, então eu vou comprar cabo pra estar colocando no cadeira abdutora e adutora Vou aproveitar e comprar a mais, já pra deixar pra quando acontecer de estourar, de dar algum beozinho, entendeu? Aí a gente vai comprar lá na Alameda Santamaro O Rodrigo vai viajar, vai pra Curitiba se eu não me engano, dia 9 e dia 10 Aí a gente vai atrás de uma mala também, que ele quer comprar uma mala de viagem Acho que ele vai ficar mais ou menos um mês lá O bichão tá foda, tá tirando mó onda Graças a Deus, da hora Mas é isso aí, dei mó talento no celtinho O bichão tá brilhando, cheirosinho Espirrei um, uma parada que eu comprei Pra, porra, deixar aquele cheirinho de, sabe aquele cheirinho diferenciado, gostosinho Então, esse mesmo Mas é isso Tô levando um shake, vou fazer lá na casa do Rodrigo Trouxe até um mixer Porque eu tô, né, fazendo a dieta E, meu, tem que seguir a parada certinho Tanto na parte de horário, quanto na parte de pesagem É muito importante Porque quando você treina, né, você tem que mandar nutriente pro seu músculo Então, a alimentação, ela é fundamental, né Pro, pro desempenho do, do praticante, né, de musculação Eu sempre falo nisso Às vezes parece ser até chato lá na academia Mas, sempre toco no assunto de alimentação Ah, Walter Puts, quero fazer abdominal aqui pra secar aqui, não sei o que Eu falo, meu, é, abdômen, né É, você vai ter gasto calórico, vai já na perca, né, de, na perca de peso Só que a alimentação é fundamental Treino de abdômen está hipertrofiando a musculatura do abdômen Você não tá deixando o abdômen mais definido Entendeu? Então, a alimentação é fundamental Mas, então, eu já tô de dieta já há duas semanas Sabe, sigo no certinho E hoje eu vou, vou com o Rodrigo, né Vou aproveitar e fazer minha refeição livre, né Então, vou comer alguma, alguma besteira, sei lá Ô, tá habilitado, porra Tá habilitado, filho O homem tá habilitado, não quer usar habilitação, não Cadê a habilitação? Mostra aí Você é louco, o cara tá sinistro, meu, não habilita Eu fui mostrando a habilitação lá pra moça, lá no hospital Eu me senti mal pra porra Fiquei triste pra caralho Por que, porra? Mostra a tua aí, vem a minha Deixa eu ver a sua Você é louco, mano Mostra a tua aí Pra câmera? Tá maluco, né, velho? Não, não vou mostrar seus dados, não Você é louco? Eu sei Nossa, João É mesmo, mano Tá cansado, deixa eu ver Deixa eu ver a sua Ô, na moral, a habilitação do cara Presta aí Você é louco, viado Você tá sério, louco Agressivo, na moral Olha a cara do homem Pô, tu vai mostrar a minha cara, porra A habilita Tu cumpridou, João Aê, João Tá suave daqui Tá suave, não? Você é louco, mano O bichão tá foda, hein, mano Igual um cabaço Aê Não é que o Rodrigo tá começando agora, né Tá tirando, né Acabou de tirar a habilitação Eu tô dando um toque de etiqueta pra ele, né Porque o maluco tava com a cara no volante Porra, igual Tem que ficar com o braço, 90 graus Tem que ficar assim, viu Não pode ficar esticadão Não, esticadão também não, mano Assim tá tranquilo Não, não tá tranquilo não Todo mundo, ninguém fora da lei O cara habilitado Agora sim, né, viu A e B, né Cara, aqui na raça, hein Vira a esquerda aqui, ó Mano, me tiraram Qual que é a graça? Porra, não sei Eu só tô indo Entendi a última frase que você falou lá Tipo assim, mano Tudo com seu mérito, né Pode ir, pô Pode ir Tá no controle, truta Pezinho, tá Olha como tá indo, fi Porra, gostosinho Eu já tô assim, mano Porra Algo menos você vai ter o teu Se Deus quiser Acho que eu tiro o primeiro carro Ou moto, filha Comprar? É, você acha que eu vou por aqui Ou por aqui mesmo? Mano, a gente vai sentir tapicerica Pode ficar Se quiser vir aqui Vai por onde você quiser, viado A gente vai ir pra tapicerica Sabe chegar em tapicerica? Sim Ai, caralho Esqueci, viado Dá pra me ter descido na sua casa E ter preparado o meu shake Quer voltar lá? Eu vou por aqui, ó É É verdade, mano Eu vou voltar É que eu vi você Até esqueci de avisar Disciplina, né, galera? Não dá aquele shake Não pode errar aí, velho Não pode errar Eu tô falando aqui pra eles Sem comer certinho Mas, ó Eu comer a três Na verdade, eu vou comer até com antecedência Porque Então, o Rodrigo quer achar uma mala Chegando na loja certa, já Onde essas malas, velho? Oi? Dá pra levar aqui, ó A casa, aqui, ó Também nessa mala Dá pra levar um micro-ondas Então, você quer nesse pique aqui? Tá maluco Essa é grandona Grande demais A minha é M Você quer a menor? É Acha que ela ali é M, né? Nossa, é R$1.100,00 Mas é o tamanho dela, né, o Rodrigo? Isso aqui é pra fazer a mudança, né? Você vai morar em Curitiba Vai pra quanto tempo lá? Três semanas Três semanas É bom pegar uma grande também Que dava pra levar bastante coisa, né? Até meu PC dá pra levar Mas eu não vou levar Você vai levar qual? Muito bom E dá com ti, então? Não, não Vai levar o da empresa A empresa é teu, pô Que é meu Pô, entendeu? Você é louco? Eu tô aqui vendo vídeo só com ele, só, mano Nossa, e a tela dele, a resolução dele é top Mas eu vou levar aqui mesmo Então, qual você achou da hora? Se eu fosse você Você não vai levar tanta coisa? Pra mim, uma dessa já era suficiente, ó Apesar, mano Por conta de, ó É, por causa de, ó Isso aqui é 500 Isso aqui 15,30 Mas olha o tamanho dessa Por causa de 30 reais Compensar mais se pegar essa grandona Agora se você for pegar uma pequena Pega uma dessa, então, ó Porque se for pra pegar essa Compensar mais essa Que o preço é mínimo, tá ligado? Caralho Isso aqui é 500 É 460 Olha o que eles acharam desse pra isso, né? Você entendeu? Mas também é o tamanho dessa mala, pô É uma mala gigantesca, mano Eu nunca nem vi alguém que tenha uma mala desse tamanho Vamos lá, então, pra ó Quer ver? Quer pegar a parada? Ver qual é que é? Bom, já vamos lá Já vamos pegar logo de cara Sem enrolação Se os caras ficarem Ah, tem esse, tem daquele Não, é esse aqui, ó É, então Vamos pegar pra cima Moço, eu quero ver aquela mala ali A gente vai comer pro gente bom Vamos lá Senão vai ficar logando nós Não, a gente só vai ver só Não, tô ligado, mas tipo assim Eu não gosto de sair Ficar levando coisa de novo Ah, deixa Não fez que eu tenho que levar mala, vou Ah, tá mandando a viagem, da viagem Ah Ah, faz parte Ah, mas é viagem, truta Mal da hora, hã Eu sei, né, mas eu Pois é, louco Vai viajar, cala a boca Vamos lá, moça Boa noite Boa noite, beleza? A gente tá dando olhado nas malas aqui, só A gente queria ver essa mala aqui, ó Essa aqui? E por dentro pra ver só como é Tá Normal, não é boa Tem garantia ilimitada, resistente Ah, tem garantia ilimitada? Tem Como assim? Pra sempre A garantia dela é pra sempre? Isso Zíper, rodinha, carrinho, costura, alça Tá? Ó Garantia vitalícia Esse aqui é tipo um tamanho... Gigi, alguma coisa? É, é um tamanho leve De 3kg, é Qual que é o valor dela mesmo? Ela tá na promoção, acho que por R$549,99 Ah, entendi Mas ela é muito boa Mas ela é muito boa, o material A, B, S Mesmo de sapatente Que ela é bem resistente Show É uma mala ótima, viu? Vocês vão funcionar aqui até que horas? Tem as 10 Tem as 10? Tá, beleza Não porque a gente tá só querendo ver Mas vai ser essa mesma, né? Vai ser essa aqui mesmo Se vocês quiserem deixar pago E pegar na hora de ir embora Ai, que achando que mais... Se falar é que nem ninguém Eu sei, a bicha é ligeira Não é porque a gente vai comer, tá? Não, tá certo Mas a gente vai pegar sim Quem vai pegar, precisa de um dela E já tá pegando A gente vai voltar Tá bom Como você se chama? Beleza, Carol Até daqui a pouco, tá? Fechou? Fechou Valeu Esse aqui já foi de deixar pago Essa aí é do dedo Só isso mesmo, né, Rodrigo? Você vai ter só É, então Pra Outbacks? Mano Vai tá lotado A gente tá esperando lá de fora Será? Mano, eu falei que eu acabei de mandar um exão pra dentro Eu queria comer com força Vamos esperar um pouquinho ainda Fazer a digestão A gente vai ficar lá dentro lá Mas o bagulho tá lotado Você vai tomar cervejinha? Vou tomar uma brilha Shoppingzinho, né? E shoppingzinho aqui é da hora, né, mano? É da horinha, né, mano? Boa, eu acho o negócio Estamos aqui na lista de espera A gente tá no oitavo lugar? É, no oitavo Tem mais sete pessoas na nossa frente, né? Isso A moça falou só dez minutos Dez minutos? Já passou meia hora já É louco, velho Tem que tirar o pessoal da bicuda lá O pessoal da hora tá rindo, feliz, comendo, né, mano? Comece se fudendo O pior é que quando eu tô com fome eu fico puto Já fala tudo errado, não consegue raciocinar direito Fala tudo errado, eu fico estressado Já não tô bem também Não tô bem Não tô bem Não tô bem E tem que dizer que a pouco tá chegando É, mesa pra dois lugares, diabo É, não vai entrar Ele fica olhando daqui e fora Misa de duas pessoas E eu não vou sair com a comida, não Nem pode, graças a Deus E o foco, cadê? Olha aí, Chavinho Chavinho vai aparecer no canal, hein, Chavinho Olha o Chavinho muito louco É isso aí, galera É mó pinta agora, né, Viara? Porra, rapaziada, estamos aqui Eu não tô bebendo, hein, porque só no suquinho É, mentira Isso aqui é o dele, já é o terceiro É o terceiro dele É mentira, rapaziada, tô no copo É isso mesmo, estamos aqui no hotback Para que o copo é seu, ó, o filme só pronto Então toma aqui o seu, pra pedir que você não tá bebendo Então, primeira vez na degustação Ninguém sabe de nada, rapaziada Ninguém sabe Na degustação, vai aí, Juninho, na degustação do chope Nada, não vou beber, não, porque tô no plano, não adianta Tô no plano, focado Você tá colocando cheiro, esquece Hã? Você tá colocando cheiro Lógico Tá focado, tá focado, estamos na dieta Parou o copo Fala, fala dele Não esqueça A câmera desligou Desliga mesmo, é É muita tecnologia pra você, né? Ah, mas a criança... Ô, você não ia trabalhar? Que hora você... Você não vai ter que entrar no trampo com as dentes? É mesmo, deixei embora E o cara ganha muito... O cara ganha quase o salário de médico Pra ficar assim, ó Parecendo o Chaves Bebendo Não vai trabalhar Noteback Baby dance de médico Mano, esse cara é o mais engraçado de todos, mano Tô até com medo de postar esse vídeo e seu chefe vê, mano Meu Deus, mano Vê quanto deu aí e você me fala que tu faz um piso Mentira, eu vou assinar aqui Você que vai confiar nesse maluco, Jão Olha, é que ela tem que trabalhar Você não dá, velho Eu sei Senão eu não te falo É, não, Joutinho Vai com Deus, mano Não, então... Ô, Jão, vai embora, mano Não, não É isso aí, galera Terminamos aqui Búcho cheio Fechando o shopping O bichão tá feliz Mas é isso, galera Tamo junto Acompanha aí o próximo vídeo Que vai ser mandando um treino na madrugada, tá? Agora já são quase meia-noite A gente vai dar só um tempinho Pra comida daquela baixada E mandar aquele treino de costas, hein, Rodrigo? Bora É isso, galera Tamo junto